O Técnico do Flamengo já está falando no Maracanã e você acompanha aqui no Troca de Passes. ...sobre a festa da torcida que compareceu em peso e fez realmente o Mano. Tarde especial e inesquecível aqui hoje. Um grande jogo do Flamengo, um grande jogo do Atlético Mineiro. São duas grandes equipes que se enfrentaram. E fizemos um primeiro tempo magnífico. Mas foi muito difícil, um jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado. Não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores. E que ia ser assim. Mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo. E obviamente que para o jogo de volta, para mim, é como se fosse 0x0. É a mesma coisa, mas eu estou muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores. E principalmente, como você falou, da Nação, que já é chover no molhado. Sempre eles são um a mais quando eles empurram o time. E os jogadores sentem isso e notam isso. Felipe, boa noite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Logo que você assumiu o cargo, você foi muito perguntado sobre o Gabriel. O retorno, o aproveitamento dele. Em diversos momentos, você passou confiança de se acreditar no retorno dele. E, inclusive, que quando a bola começasse a entrar, as coisas iam mudar. Os gols voltaram a aparecer. Ele voltou a ser decisivo na final, que acho que a torcida espera bastante. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse momento que ele vive agora. E nesse momento dele já retornando a fazer os gols. E principalmente os gols decisivos. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, você não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado que o gol se compra. E eu concordo muito com isso. E o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube. Um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos. Se dedicou ao que mais, tratou ao que mais. Fez a academia quando tinha que fazer. Viu o vídeo quando tinha que ver. E não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos. Mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer. E ele não pode parar por aí. Felipe, aqui. Thiago Lima do GE. Parabéns pela vitória, pela grande atuação. Só para puxar um pouquinho do Gabriel, o que vocês estão falando. Eu queria que você explicasse um momento que teve pouco antes do gol ali. Uma discussão que vocês teve que foi visível ali no campo. O que vocês estavam passando para ele naquele momento. E queria te pedir para você comentar um pouco sobre o Léo Ortiz. Porque a gente viu, pós-jogo, ele estava um pouco abatido ali no meio de campo. Quando acabou, sentou no campo, a gente viu os jogadores indo dar força para ele. Como é que ele estava no vestiário? Como é que ele estava nesse momento dele, nesse pós-jogo dele? Sobre o Léo, o normal que um jogador fique abatido é com o que aconteceu. Mas ele tem que ficar tranquilo, porque ele fez um grande jogo. E tem que ficar com o que ele fez de bem. Isso eu aprendi do tênis. Você tem que se perdoar. Esquecer o que aconteceu. Foi uma fatalidade. Ele tentou tirar a bola e acabou prendendo a bola no pé. E acabou que isso acontecesse um gol do Atlético. Mas eu repito a mesma coisa que eu falei do Everton lá em Porto Alegre. Os erros acontecem. Às vezes eles são punidos. Mas existem outros erros que acabam que não saíram em gol. Como a jogada do Plata no primeiro tempo. E aí a gente estaria crucificando agora o Plata. Então eu não me guio muito por isso. Eu me guio pelo que o jogador fez durante os 90 minutos. E não simplesmente por uma ação. E ele tem que ter a mesma tranquilidade que eu passei para o Everton. Vou passar para ele. Já passei, aliás, para ele. De que ele tem que ficar tranquilo. Porque ele fez um grande jogo. E foi um erro. E acontece. Não queremos que se repita. Não queremos que os erros aconteçam. E é bom que ele fique assim. Que ele se cobre. Mas que ele se perdoe. E sobre o Gabriel. Na minha primeira coletiva que eu já falei. Que eu estou num cargo agora. Onde eu ia tomar decisões. Que iam deixar alguns jogadores incomodados. No caso, o Brabos comigo. Alguma coisa. E foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo. Os nervos a flor da pele. Eu e ele querendo ganhar. Querendo o máximo. E aí não tem conversinha. Aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi. Essa discussão que eu tive com o Gabi no campo. Era o que acontecia toda semana. Enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador. Desculpa. E ele era meu companheiro. E agora não vai ser diferente. Não porque ele foi meu companheiro. Eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido. Já conversamos no intervalo. E fico feliz pela grande partida que ele fez. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. O primeiro gol do Flamengo. Nasceu numa jogada que me deu a impressão. De que aconteceu várias vezes. Durante o jogo. O time esperou que o Atlético Mineiro fosse pressionar. Para depois sair com toques rápidos. E apostar na verticalidade. Como você já falou muito. E o segundo também. A mesma coisa. O Léo. E tanto que você falou com o Gabigol até. O Léo Ortiz deu o lançamento. O Plata raspou. E o Gabigol saiu. Como aconteceu várias vezes. Essa jogada. Da raspada da segunda bola. Eu queria te perguntar. Até onde essas jogadas conseguem ser treinadas. E são treinadas. E até onde isso parte da individualidade de jogadores. Como aconteceu com o Gerson. Que deu um ótimo passe para o Wesley. Obrigado. Nós temos um plano de jogo. Sobre o que a gente imagina que vai acontecer. Durante o jogo. O Atlético tem uma defesa. Muito complicada de entrar. Tanto é que eles jogaram contra o River. Os dois jogos e não tomaram gol. É um time que toma pouco gol. E sabemos que não ia ser fácil. Porque é uma defesa praticamente homem a homem. Mano a mano. E é muito complicado entrar nesse tipo de defesa. E a gente passou algumas soluções para os jogadores. Mas algumas funções e soluções para eles. Mas quem executa e quem faz tudo são eles. Eles que são os verdadeiros protagonistas do jogo. E acabaram aproveitando as chances que tiveram. A gente foi hoje mais decisivo. Mais determinante nas áreas. Do que o Atlético. Mas com certeza um dos times mais incômodos de jogar no Brasil. Pela forma que tem de defender homem a homem. Oi Felipe. Aqui eu sou a direita. Boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Everton Araújo. Três jogos consecutivos como titular. Um moleque que você deu muita confiança. Desde o problema do pulgar. Que foi suspenso contra o Corinthians. Queria perguntar se você teve alguma conversa prévia. Já nessa preparação. Desde que vocês voltaram para Porto Alegre com ele. Falar um pouco mais sobre a questão da utilização da base. Que tem sido importante isso para você também. Obrigado. Primeiro eu conheço a base como você falou. Como ninguém. Porque passei no 17, no 20. Já joguei com o Everton Araújo ano passado. E para mim. O jogador quando ele treina. Ele não tem passado. Ele não tem idade. Para mim são todos iguais. Eles estão me demonstrando alguma coisa no treinamento. Independente se ele tem 16, 17 anos. Ou se ele tem 38. Se eu estou vendo ele no treinamento. Ele está fazendo o que eu quero. E eu vejo a disciplina tática. Não me importa se ele veio da base. Se ele ganha menos. Se ele ganha mais. Se ele tem história. Se ele não tem história. Eu coloco quem eu acho que é melhor para a equipe. E o Everton é um jogador, já falei, super, extremamente disciplinado. E para essa posição, eu acho que é o número um que a gente precisa. É a disciplina tática dos volantes. E ele tem isso. Ele está onde tem que estar em todo momento. Ele cobre bem o campo. Ele dá a opção de passe quando tem que dar. E vem evoluindo muito no que eu peço. A função dele. Ele vem evoluindo muito na função dele. E fazendo o que eu peço para a equipe. Felipe, aqui Raiz é Simplício da Gol Brasil. Boa noite. Na beira do campo, na saída. O Arrascaeta falou que ele está jogando com uma proteção no joelho. E que possivelmente ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico depois. Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse esforço dele de estar jogando. Dessa dificuldade. E dessa questão física. Você chegou num momento, numa reta final de temporada. Tendo que administrar a questão física dos atletas. A gente vê que, às vezes, no segundo tempo, o time fica muito cansado. O Arrasca, desde que eu cheguei aqui, ele está assim. Ele está jogando em pleno sacrifício. Suor e sangue pelo Flamengo. E eu admiro muito esse tipo de jogador que tolera a dor e vai para o sacrifício. Coloca o Flamengo acima de tudo. Um jogador que precisa passar por uma cirurgia e está aí deixando o joelho dele no campo para o Flamengo. Provavelmente pague o preço daqui a uns anos, mas coloca o Flamengo acima de tudo. Isso, para mim, é muito louvável. E sobre a questão física, eu acredito que esse elenco é extremamente qualificado. Quanto mais o jogador joga, melhor ele fica. Porque eu acredito muito em que nós, seres humanos, somos uma máquina de se adaptar. E se você se adaptar a jogar sempre, você joga sempre. Então, eu acredito que esse grupo vem evoluindo, vem aguentando bem o esforço. Acabar o jogo exausto, isso é normal. Os dois lados, os dois times com certeza estão fazendo recuperação, estão se preparando, estão fazendo banheiras de gelo, estão fazendo tudo o que está no alcance para poder recuperar. Para jogar 90. E 90, e 90, e 90. E se tiver 70 jogos... Desculpa. Bom jogar. E não me importa. E vai jogar quem está melhor. E eu penso, como eu te falei no momento, em tirar o melhor dos jogadores. Felipe, boa noite. Bruno Villafranca, desculpa, da Rede Multiflar. Você foi um lateral que sempre dispensou comentários. O Wesley, queria falar um pouquinho sobre ele, tem crescido cada vez mais de produção. Não sei se você concorda que ainda com o antigo treinador, ele já era um dos jogadores que conseguia se perceber que ele já vinha num crescimento. Ele sempre foi conhecido por ser um lateral muito agudo, que trabalhava muito bem no campo ofensivo, e agora a gente percebe que ele tem trabalhado muito bem na recomposição e também ajudando a saída de bola, participando cada vez mais. Como você foi um lateral e conhece muito bem aquela parte do campo, eu queria saber como é que tem sido esse seu trabalho, para que esse crescimento continue acontecendo com ele. Obrigado e parabéns. Obrigado. Eu vejo o que o jogador tem de característica. Então, o Wesley tem umas características que oferecem muito para a equipe, tanto ofensiva como defensivamente. E ele tem características diferentes do que o Ayrton, do que o Alex, do que o Varela. E são características que a gente tem que potencializar elas dependendo do jogo e dando funções para ele, para que ele possa explorar cada vez mais. Agora, o Wesley é um descobrimento e uma aposta total do Sampaoli, tem todo o mérito e ele fez o Wesley evoluir muito, 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 muito. Pegou ele da base, deu toda a confiança e o Wesley hoje é o jogador que é pelo Sampaoli, na qual eu dou todo o mérito porque eu vi o Sampaoli ensinar e ter muito carinho com ele. E ele não tem, eu não vejo, por exemplo, limite no crescimento dele. Ele tem todo o nível para um dia jogar num time grande da Europa, tem um nível para um dia poder estar na seleção brasileira. O que vai depender dele é a cabeça, se ele vai querer continuar aprendendo e evoluindo ou se ele vai se acomodar. E eu acredito que ele não vai se acomodar, que ele vai querer continuar evoluindo. Felipe, boa noite. Bruno Castanha. Hoje você fez uma mudança, você teve o Plata jogando pelo lado direito, trouxe o Gerson para jogar por dentro. Foi uma parte tática do Atlético Mineiro, queria que você explicasse um pouquinho para a gente. E sobre a questão também, você gosta muito dos atacantes atacando o espaço. Você falou da defesa do Atlético em marca individual, hoje o Flamengo atacou, fez três gols e poderia ter feito outros até nessa questão de ataque ao espaço. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o jogo. Obrigado. Primeiro sobre o Plata, que você perguntou. Foi uma estratégia, um plano de jogo. Como eu falei, eu não olho nomes, idade, no passado eu olho características e funções para poder potencializar a equipe e dar o que eu acredito que a equipe precisa. Vou acertar sempre? Com certeza não vou acertar sempre. E vocês estarão aí para, entre aspas, julgar depois do que o jogo acontece. Mas eu vou com as minhas convicções no que eu acredito e o Plata para mim fez um bom jogo e se doou muito, entendeu perfeitamente o que eu queria dele e ele conseguiu se entender bem com o Wesley também e o Gerson ajudou muito nesse lado. Então, fiquei feliz pela atuação dele e acredito também que é um jogador que tem um futuro muito grande aqui no Flamengo, porque ele tem um contra um realmente determinante. E conforme vão passando, ele vai jogando, cada vez ele vai se soltando mais, vai pegando confiança e o jogador com ritmo de jogo, a gente consegue ver a melhor versão. E a outra pergunta? Eu esqueci. Ah, do ataque ao espaço. Eu não vejo outro tipo de futebol que não seja com ataque ao espaço. Eu acredito que é o diferencial. Se você tiver jogadores que atacam o espaço, você incomoda muito a defesa do adversário, você gera perigo de gol. E realmente, para fazer gol, você tem que atacar o espaço. Você tem que criar esses movimentos de ruptura para poder estar mais perto do gol adversário. Não sempre o jogo é curto, o próprio Milito fala isso. O adversário vai te dizer como você tem que jogar. Se um adversário defende em bloco baixo, você obviamente que não tem espaço para romper. Mas se um adversário te pressiona, você tem que ter jogadores que sabem atacar bem o espaço. Felipe Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Até voltar nesse tema que foi até um dos primeiros da coletiva e que consideramos nesse momento ressaltar. Fazia muito tempo que todos nós do lado de cá não repercutíamos um pós-jogo, tendo o Gabigol como protagonista por causa do desempenho dele e pelo resultado apresentado. É algo que você estava totalmente acostumado quando você era atleta e ele vivia aquela fase dele, principalmente entre 2019 e 2022. Mas fazia um tempo que isso não acontecia. E para muita gente que veio hoje ao Maracanã, incluindo torcedores, é como se fosse uma espécie de um reforço. Um jogador que estava ali, mas que ao mesmo tempo não estava conseguindo entregar o que todo mundo sabe, o potencial dele, principalmente em jogos decisivos. Queria que você falasse em cima disso a importância de você ter, entre aspas, de volta, até porque ele sempre esteve aqui, mas de volta por ser decisivo em um jogo grande, no momento mais crucial da temporada, que é a hora de você, quem sabe, confirmar um título que vai, de certa forma, terminar um ano com uma conquista que ficou na trave no ano passado, outras conquistas que não vieram recentemente, e essa chance de você ter esse protagonismo do Gabigol fazendo o Flamengo retomar o caminho dos títulos. Calma, ainda faltam 90 minutos. Estamos muito longe do título ainda. Com toda a humildade do mundo, posso te garantir isso. Sempre tenho o máximo respeito ao futebol. Futebol, temos que entender o momento e respeitá-lo. Então, vocês podem até falar que está perto, para mim está muito longe. Mas, bom, sobre o Gabi, dizer que, já falei em outras entrevistas, todas as coletivas que eu dou aqui, eu sempre tenho uma pergunta do Gabi, por que eu coloco, por que eu não coloco. O Gabi é 9. Ele é o 9 disponível do time hoje, para essa final. É um jogador que tem gol, que sabe fazer gol. E, como eu repito, como eu falei, eu acredito que o gol não se ensina. Eu acredito nisso. Até que me provem o contrário. O gol se compra. E o Gabi tem gol. Então, claro que eu vou insistir na recuperação de um jogador, que ninguém esquece como se joga futebol, na recuperação de um jogador, para que ele possa nos oferecer para a equipe o que a equipe não está tendo com a lesão do Pedro. Que são gols. E o time tem que criar chances para que ele possa fazer gol. E a gente poder ver a melhor versão do Gabi. Mas o mérito é todo dele, como eu falei. Ele trabalhou, se esforçou, escutou, aprendeu, lutou. E hoje viu a recompensa. Foram muitos jogos que ele não viu a recompensa. E isso frustra. Mas eu não vou deixar de... Enquanto... Eu vou repetir também o que eu falei na outra coletiva. Enquanto um jogador está comigo, eu nunca vou desistir dele. Seja ele quem for. Seja ele esteja avaiado, cobrado, criticado. Eu não vou desistir desse jogador. Eu vou tentar recuperá-lo sempre, porque por algo ele está aqui no Flamengo. Então, é a mesma coisa do que eu falo do Gabi, eu falo para os outros. Filipe, boa noite. Fernando Episódio da Rádio... ...coletiva aqui no Maracanã. É sempre bom ouvir o Filipe Luiz falando sobre futebol. De novo, uma entrevista muito consciente do que ainda há por fazer no jogo de volta lá na Arena MRV em Belo Horizonte. E como não acontecia há bastante tempo, como foi feita a última pergunta ali que a gente mostrou, dessa vez a questão com o Gabigol não é por que escalar, por que não escalar, se ele vai retomar o bom momento, é como protagonista. Porque hoje o Gabigol fez um jogo de protagonista, criou bons lances, marcou dois gols e foi decisivo, como há bastante tempo ele não era. Vejam só vocês, o Gabigol tem sete gols na temporada, dois na decisão da Copa do Brasil, Alex. Cara, é super importante... Eu não estou me ouvindo, não sei se está... Tá? Tá, tá. É super importante a confiança para o atleta. Se ele não estava tendo isso antes, a qualidade ele nunca deixou de ter. Por isso que o atleta não pode desistir dele. Isso o Filipe falou. Eu não vou desistir, mas o atleta ele precisa fazer. E você ter um cara do nível do Gabi para esses momentos, é só você realmente dar essa confiança, essa condição dele repetir jogos, repetir minutos com o atleta, ele pega a confiança jogando, sabendo que ele pode errar, ele não vai sair a qualquer momento. Ainda mais com o cara com a personalidade do Gabriel. E por isso o trabalho foi muito bem feito, foi muito bem aceito pelo Gabi, e o resultado está aí. Ele participa, né, dos três gols. Porque ele quem faz a ultrapassagem, a gente tem os gols para mostrar, ele faz a ultrapassagem no Michael, no primeiro gol, ele abate cruzado, o Everson e o Spalma, e o Arrascaeta faz o gol. E depois ele faz os dois dele nessa vitória por 3x1. É por isso que, para mim, o personagem que a gente estava vendo no vídeo alguns minutos atrás, é absolutamente decisivo nessa tarde. É lógico, o Gabigol fez os gols, o Gabigol participou dos três gols, o Gabigol teve uma atuação, como há muito tempo ele não tinha, porque melhorou o Gabigol, mas melhorou o contexto para o Gabigol jogar. E isso eu acho que é determinante no jogo de hoje. Quando a gente conversava ontem sobre a escalação provável do Flamengo, não com o Gerson partindo da ponta, mas com o Gerson como uma espécie de segundo homem de meio, e dois velocistas pelos lados, a minha sensação, e que acabou se confirmando no jogo, era de que o Felipe pensava numa partida em que ele explorava uma frase que ele diz na coletiva, que para mim também é fundamental, que é o Atlético é um time desconfortável de enfrentar pela maneira de defender homem a homem. E o que ele, para mim, era a ideia do Felipe no jogo? Era um jogo de atração do Atlético, atração desses encaixes individuais do Atlético, para explorar com os velocistas os espaços às costas. E para isso ele teve o Gabigol, que primeiro, ele não foi apenas o jogador do último toque, ele era um jogador que de costas recebia a bola como apoio para ajudar a acionar esses velocistas. E também tinha nessa configuração de jogo, nesse tipo de jogo, a possibilidade de atacar espaço, que sempre foi a melhor característica dele. Então acho que melhorou o Gabigol, mas melhorou também o contexto. Ele hoje, nesses 90 minutos contra o Atlético, encontrou o melhor dos contextos. Então, a sensação é que tudo o que o Felipe Luiz pensou por 80 minutos desse jogo aconteceu. Como é que era o início do jogo, se a gente for pensar? Era um Atlético que encaixava a marcação. O Hulk contra os dois zagueiros do Flamengo, o Scarpa do lado direito contra o Alexandre, pelo lado esquerdo, o Arana contra o Wesley, Alan Franco, Paulinho com Everton Araújo, Alan Franco como o homem que vigiava o Gerson. Em geral, como o Hulk cuidava dos dois zagueiros do Flamengo, em geral, o homem livre estava sendo o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz foi absolutamente crucial na construção de jogo do Flamengo. O jogo partia do Léo Ortiz, porque no primeiro gol do Flamengo, ele recebe a bola como o homem livre, o Alan Franco está encaixado com o Gerson, o Léo Ortiz é paciente com a bola, até que ele atrai o Alan Franco, libera o Gerson como jogador livre, obriga o Júnior Alonso a sair da defesa do Atlético e vir pegar o Gerson, e aí se faz o mano a mano no setor defensivo, que o Flamengo vai explorar para construir o primeiro gol. Já no segundo, o Atlético já abandona esse tipo de marcação e faz um um contra um o campo inteiro, se permitindo marcar mano a mano atrás. Aí o Léo Ortiz, mesmo acossado, consegue fazer o passe por cima, que o Plata desvia na casquinha e permite o Gabigol atacar. Quando o Flamengo, no segundo tempo, um pouco menos confortável com bola, porque o Léo Ortiz também já era vigiado homem a homem. O Flamengo um pouco menos confortável, teve um pouco menos de volume, mas precisava de um jogador com mais capacidade de condução, mais capacidade de força física para arrastar com a bola, ele tira o Arrascaeta, que fisicamente já sentia, coloca o Alcaraz. É no Alcaraz que cai a bola do terceiro gol. Então tudo que o Felipe Luiz até ali pensou funcionou de uma maneira muito impressionante. É isso aí.